Olá, muito boa tarde. Na Rádio Boa Nova continuamos o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital no âmbito das eleições autárquicas 2021 que acontecem já no dia 26 de setembro. Nesta segunda-feira, 19 de julho, entrevistamos José Francisco Rolo, candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, a entrevista que acontece em direto na Rádio 100.2 FM, também na emissão online, radiobonova.sapo.pt e em streaming no Facebook da Rádio Boa Nova. Bom dia a todos, muito boa tarde. Hoje estamos exatamente num espaço já requalificado da zona histórica de Oliveira do Hospital, esta zona onde tem decorrido uma intervenção de melhoramento. Este foi o local escolhido por José Francisco Rolo para esta entrevista. Boa tarde, José Francisco. Muito obrigada por aceitar o nosso desafio. Já agora, o porquê de ter escolhido aqui este espaço, uma praça já requalificada da zona histórica de Oliveira do Hospital. Não se importa que eu lhe diga bom dia. Não, ainda não almoçámos, é certo. Bom dia, bom dia à justiça Liliana Lopes e bom dia a quem nos ouve, aos cidadãos de Oliveira do Hospital, em Oliveira do Hospital, em que por Portugal e pelo mundo nos ouvem através da antena da Rádio Boa Nova. De facto, estamos aqui no Centro Histórico de Oliveira do Hospital e escolhemos para fazer esta entrevista. Porquê? Porque, de facto, este é o exemplo da mudança, este é o exemplo daquilo que foi a transformação positiva que operámos em Oliveira do Hospital. Uma obra ansiada durante 30 anos, se calhar mais, toda a gente clamava, os cidadãos clamavam por uma intervenção de valorização da zona histórica de Oliveira do Hospital, do Centro Histórico de Oliveira do Hospital e estamos aqui, estamos aqui num exemplo de uma pequena parceta que dá o exemplo dos trabalhos em curso, dos trabalhos em curso para a requalificação do Centro Histórico de Oliveira do Hospital, como disse, um velho anseio transformado em realidade. Uma transformação positiva de Oliveira do Hospital, valorizando a Oliveira do Hospital, valorizando o seu tecido urbano e valorizando as condições de atração de pessoas. Mas depois coloco-me a pensar, este investimento de requalificação do Centro Histórico de Oliveira do Hospital vale 3 milhões, vale 3 milhões e meio, mas mais abaixo requalificámos a rua Virgílio Ferreira, Dr. Virgílio Ferreira e a rua Alexandre Herculano, um pouco mais abaixo, portanto um investimento na ordem de 800 mil euros, mais abaixo um investimento no bairro social João Rodrigues Lagos, um investimento de 360 mil euros. Ou seja, estamos a falar aqui de um forte investimento, de uma capacidade de investimento que representa, se me permitir, se me permitir, representa obras em execução no âmbito do PEDU e outros instrumentos financeiros que o município conseguiu captar fruto de grande capacidade política, de intervenção política, são 18 milhões de euros, 18 milhões de euros de investimento neste momento em obra. E isto é assinalável. Portanto, da melhoria do espaço urbano, portanto é esse então o sinal de mudança que quer dar ao escolher este local. É um sinal de transformação positiva de Oliveira do Hospital e mais, é o sinal que conseguimos recuperar, conseguimos recuperar das catástrofes, das calamidades que nos afetaram. O ciclo político que atravessámos ao longo destes últimos 12 anos foi marcado por uma intervenção da Troika, que por opção do memorando e do governo de então retirou meios financeiros às câmaras municipais, meios financeiros, mas tivemos que socorrer as populações numa altura em que havia subido do desemprego, era necessário proteção social, era preciso investir nas pessoas, apoiar as pessoas. Depois tivemos o processo dos incêndios. 97% da superfície do Conselho ardeu. Tivemos o nosso setor produtivo altamente destruído. Eu vou dar mais duas imagens. Alguém se lembra? Nós passámos por isto. Nós, o município de Oliveira do Hospital, o Conselho, os cidadãos de Oliveira, esta é uma imagem da zona industrial de Oliveira do Hospital, fortemente destruída. E hoje esta imagem, esta é uma imagem forte e demonstra a capacidade de resiliência e a capacidade de recuperação do Conselho de Oliveira do Hospital, dos empresários de Oliveira do Hospital, dos cidadãos de Oliveira do Hospital. E a Câmara esteve sempre presente, na linha da frente, a apoiar os empresários, a apoiar os cidadãos que perderam os seus bens, a recuperar habitações, a dar apoio a coletividades, a dar apoio às instituições e coletividades que estão no terreno. Estivemos sempre próximos das pessoas, estivemos sempre próximos dos empresários e, todos sabem, estivemos sempre juntos na linha da frente. Foi um mandato muito difícil. Foi um mandato de grandes desafios, de grandes desafios, a que se, no último, desde 2020, a questão das incertezas provocadas pela pandemia do Covid-19, antecedidas pelas intempéries Elsa e Fabián, que provocaram avultados danos nas infraestruturas municipais, particularmente estradas, taludes, muros de sustentação de terras, especificamente com mais impacto na zona sul do Conselho. Foram 3 milhões e meio de prejuízos. E tivemos que recuperar, tivemos que investir e tivemos que captar fundos para continuar a fazer obra, para realizar os nossos objetivos. E em várias frentes, de facto, um executivo que tem o orgulho de apresentar, um executivo de que faço parte, que tenho o orgulho de apresentar a magnífica cifra de 35 milhões de euros de captação de fundos nacionais e comunitários para investir em Oliveira do Hospital, para recuperar o Conselho de Oliveira do Hospital, para valorizar o Conselho de Oliveira do Hospital, para proteger as pessoas de Oliveira do Hospital. Sr. Francisco, já nos fez uma espécie de resumo destes últimos, sobretudo deste último mandato, porque é vice-presidente do município de Oliveira do Hospital, que é liderado pelo professor José Carlos Alexandrino. Sr. Francisco, falemos agora então da sua candidatura. A sua candidatura era já um dado adquirido, para dar continuidade a este trabalho liderado por José Carlos Alexandrino, ou viu-se também confrontado com a possibilidade de não ser o candidato pelo Partido Socialista? Portanto, houve unanimidade nesta sua escolha enquanto candidato à Câmara Municipal? Confesso, de duas frentes sempre tive o carinho, o incentivo e o estímulo para ser candidato. Primeiro da frente dos meus pares, do presidente, de quem era vice-presidente, no caso do professor José Carlos Alexandrino. Da parte dos meus colegas de variação, da parte da estrutura política de apoio, da parte da senhora presidente da Assembleia Municipal, dos deputados municipais. Depois, da parte do partido, sempre senti o estímulo e o impulso para me assumir como candidato. Depois há uma parte que é outra face, a comunidade, os cidadãos. Ao longo destes anos, sabendo-se que o ciclo do professor José Carlos Alexandrino, um brilhante ciclo político, seria terminar, o desafio dos cidadãos foi sempre vai, força, vai em frente, estás preparado. É o teu momento de dar sequência a um trabalho de grande afirmação da Oliveira do Hospital. É que é preciso perceber onde estávamos em 2009 e onde estamos em 2021. E o salto qualitativo é assinalável e todos podem reconhecê-lo. Portanto, não hesitou e nem sequer em qualquer momento se colocou essa dúvida de ser candidato? Não hesitei, mas refleti. Refleti sobre a missão que tinha pela frente. E nesta missão pensei sempre no pilar responsabilidade, no pilar trabalho, no pilar dedicação e no pilar equipa. Ter uma equipa para dar sequência a um trabalho fantástico, a um trabalho assinalável em todas as frentes. E depois pensei, estivemos ao longo destes 12 anos, todos nos conhecem, os empresários, os dirigentes associativos, os cidadãos. Ao longo destes 12 anos, se há um traço que nos marca é a proximidade às pessoas, a disponibilidade para as pessoas, a disponibilidade para ir aldeia a aldeia, freguesia a freguesia, instituição a instituição, empresa a empresa. Mas a disponibilidade de uma câmara de porta aberta, onde também cumpri a minha missão, permanentemente de porta aberta, para receber, para resolver problemas, para ajudar na solução. Ainda na sexta-feira estive na CCDR com um conjunto de empresários de Oliveira do Hospital, precisamente para resolver situações que careciam de acompanhamento. A esse respeito, devo dizer que me sinto muito capacitado e muito preparado para este desafio, para esta responsabilidade, para esta missão. Muito bem. Ao longo destes 12 anos, posso dizer, estive sempre ao lado do professor José Carlos Alexandrino, nas várias negociações com o governo, com a CCDR, na CIME, nos vários ministérios. E isso capacita-me. E quando fazemos a nossa reflexão interior, a última reflexão, dizemos, sim, digo presente por Oliveira do Hospital, digo presente pelo Conselho de Oliveira do Hospital, digo presente pelas pessoas, pelos homens e mulheres de Oliveira do Hospital, digo presente pelo futuro de Oliveira do Hospital. Muito bem. Por isso estamos aqui nesta entrevista. José Francisco Rolo, o candidato pela coligação PST-CDS-PP, diz que nestes últimos três mandatos, portanto, em que foi sempre o vice-presidente, não se conseguiu preparar para ser presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Que garantias é que dá aos oliveirenses? Sendo que também, em recente entrevista, o candidato pela CDU, diz que, e denuncia a incompetência da sua parte, sobretudo no setor do ambiente. Que garantias é que dá às pessoas? As garantias são muito simples e claras. Doze anos de conhecimento da Câmara Municipal e do seu funcionamento, doze anos de trabalho em parceria, lado a lado, eu sou vice-presidente há doze anos, eu estive sempre ao lado do presidente da Câmara, nas negociações-chave do PEDU junto da CCDR, nos vários dossiers junto do Governo, no pacto da CIM, estive lá sempre nos momentos-chave. Eu não sou com grande respeito pelos técnicos que fazem o seu trabalho nos bastidores, eu sempre fui um homem da linha da frente, e estive sempre na linha da frente com o professor José Carlos Alexandrino, e hoje, acabei de lhe dizer, ainda na sexta-feira, estive com empresários da Oliveira do Hospital, na CCDR, para resolver problemas, problemas pendentes. Agora, eu acho que quem não se soube preparar, quem não se soube preparar, foi o candidato da coligação para as responsabilidades que lhe foram atribuídas por nomeação pelo presidente da Câmara. Ele é que não se soube preparar e não esteve à altura dessas responsabilidades. E por isso é que lhe foi retirado à confiança política, por boicote, obstrução e deslealdade ao presidente da Câmara e por boicotar o trabalho do Executivo. Como é que vê essa candidatura, de forma muito sumária? Essas e as demais? Eu não conheço no candidato da coligação nenhuma visão alternativa para o Conselho de Oliveira do Hospital. Não conheço nenhuma proposta. Conheço-lhe críticas e repetição de iniciativas que o próprio município já faz, na área do turismo, na área do ambiente. Eu vejo uma sucessão de promessas assentes em pés de barro. Tudo se promete a todos. Promete-se uma coisa e o seu contrário. Portanto, não vejo nessa candidatura da coligação e no candidato qualquer alternativa credível e sustentada. Aliás, se todos fizermos um exercício de memória e analisámos percursos, percebemos que dali não vem nada de novo. Muito bem. Já quanto aos restantes candidatos, conhece-se João Diniz, conhece-se também António José Cardoso. Ainda não realizámos a entrevista, mas agora como é que olha também para esses dois adversários? O professor João Diniz personifica a candidatura habitual do Partido Comunista Português. Ele já é reincidente como candidato ao município, como candidato à Câmara Municipal. Relativamente ao Chega, já o disse, cumpre a missão de ser candidato e de afirmar a agenda do Chega. Eu aquilo que conheço do candidato do Chega é apenas que fez um programa ocupacional nos taleiros da Câmara Municipal e pouco mais. Muito bem. Portanto, o seu principal adversário nesta candidatura, Francisco Rodrigues, o candidato pela coligação, portanto, é contra as suas ideias, os seus projetos que se vai, sobretudo, bater até às eleições do dia 26. Liliana, para ser sincera, o meu adversário é ultrapassar os problemas e vencer os desafios que o município tem pela frente. Muito bem. Na área empresarial, na área da proteção dos cidadãos. Esses é que são os nossos desafios e é por eles que vamos combater e é por eles que vamos afirmar o nosso projeto. Muito bem. Falarmos aqui também um pouco de que vai, então, a votos neste projeto onde conta com José Carlos Alexandrino, portanto, o homem que esteve à frente da Câmara Municipal nos últimos três anos, três mandatos, aliás. Portanto, José Carlos Alexandrino faz parte do seu projeto como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Nos autodores de campanha surgem mesmo lado a lado, portanto, José Francisco Rolo e com José Carlos Alexandrino sob o lema juntos na linha da frente. É determinante manter esta ligação umbilical com José Carlos Alexandrino. Quando a sua apresentação ele falou e comparou mesmo como se fosse um pai em que os restantes elementos do Executivo são os seus filhos e um pai deve sempre orientar o melhor possível os seus filhos. É assim esta relação que nutrem um pelo outro? Exatamente. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu apetecia fazer uma pergunta. Quem é dos candidatos à Oliveira do Hospital, à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, quem é que não queria ter o professor José Carlos Alexandrino ao seu lado a apoiá-lo? Para reflexão, eu tenho o orgulho de ter estado 12 anos como vice-presidente, homem de confiança do presidente da Câmara, que o acompanhei nos dossiers mais difíceis. E lembre-se, quando nos quiseram cortar, acabar com este go, quando tínhamos 16 mil utentes do Centro de Saúde sem médico de família, quando nos fizeram cortes brutais na atividade do município, quando nos extinguiram as freguesias, quando nos tiraram valências do tribunal, foi o vice-presidente José Francisco Roux que esteve ao lado do professor José Carlos Alexandrino. Este é assumidamente um projeto de continuidade e que está em boa companhia. Está na boa companhia de um homem experiente, influente e carismático, que está ao meu lado nos autodores, mas, mais importante, está ao lado de pedra e cal neste projeto político. Um projeto de responsabilidade, um projeto de experiência, feito de gente experiente, feito de gente próxima das pessoas, feito de gente de confiança. E este projeto, que não descartou, por exemplo, a engenheira Dulce Álvaro Pássaro, porque ela é a nossa mandatária, e está neste projeto político para continuar a ajudar. E ajudar é ajudar este executivo para ajudar o Conselho de Oliveira do Hospital, fruto da experiência e das capacidades que tem. Este é um projeto que une e agrega. Repare, o professor José Carlos Alexandrino, a engenheira Dulce Álvaro Pássaro, tem continuidade em termos de equipa e junta cidadãos de todas as proveniências sociais e partidárias. Nós podemos afirmar como um projeto super partidário. Nós temos gente do PSD nas nossas listas, temos gente que... cidadãos independentes. Ou seja, nós somos um projeto agregador, multiplicador, imparável, diria. A demonstração disso, e queria aproveitar esta entrevista para o dizer, são os 300, já passa de 300 cidadãos do Movimento Apoio a Esta Candidatura, que têm dado a cara para o apoio a uma candidatura de transformação positiva de Oliveira do Hospital. Eu diria que o projeto político que integro e que lidero é a nova ambição de Oliveira do Hospital para a próxima década. Nós somos a nova ambição de Oliveira do Hospital, do Conselho de Oliveira do Hospital para a próxima década. Falou há bocadinho em dar continuidade, ser um projeto agregador, de juntar os melhores, se é que podemos dizer assim. Também disse que junta elementos da anterior equipa do Executivo Municipal, vai contar com os vereadores que esteve ao seu lado, vai ver diferenças, como é que perspectiva a futura equipa da Câmara Municipal? De forma sumária. Quase que vaticina uma vitória nossa. Eu diria que nós nos vamos bater para ter uma vitória expressiva e forte. E quero dizer, eu vou contar com os meus colegas de variação, quero contar com eles. Haverá continuidades, naturalmente haverá um momento próprio de apresentar a equipa. Haverá uma equipa de continuidade, mas aí haverá uma equipa também reforçada e renovada. Porque precisamos, nesse projeto de sermos a nova ambição para a próxima década do Conselho de Oliveira do Hospital, precisamos de ideias novas, precisamos de desafios novos, porque o mundo mudou. Claro. Porque precisamos precisamos de empresas, precisamos de emprego, precisamos de fixar a população, precisamos de gerar a mobilidade, precisamos de proteger os cidadãos, precisamos de fazer a transição digital e verde. É isso que lhe queria perguntar. Portanto, fala e assume mesmo que este é um novo ciclo, não é? Ainda que este ciclo de três mandatos consecutivos tenha tido a sua importância, mas é um momento também para um novo ciclo, para novos rumos, já o afirmou. O que é que é preciso fazer de diferente? Portanto, é aí que encaixa exatamente isso que estava a dizer? Olhe, há uns tempos atrás dei uma entrevista e alertava para a questão importante da valorização das aldeias, da revitalização das aldeias, do repovoamento das aldeias, do criar serviços nas aldeias. Hoje, no âmbito da estrutura de missão para a transição digital, já estamos a trabalhar, já estamos a trabalhar para precisamente transpor soluções digitais para facilitar a vida nas aldeias. Temos que reforçar a infraestrutura tecnológica, a fibra óptica, mas temos que, amontando disso tudo, garantir o emprego. Como é que se vai fazer isso? Estamos a concluir a segunda ampliação da zona industrial de Oliveira do Hospital. São 3 milhões de euros de investimento. As obras estão paradas? Nesta altura, as obras estão em vias de ser recomeçadas e nós não desbaratamos dinheiro do município. Houve quem deveria ter feito o seu trabalho e não o fez e agora queira passar uma esponja sobre isso, mas nós somos gente responsável, somos gente séria e que tratem os assuntos com zelo. E aquilo que fizemos foi salvaguardar o interesse público municipal e a boa aplicação dos dinheiros municipais. E a obra irá recomeçar. E, como sabem, já temos mais pedidos para lotes do que os lotes disponíveis. Por isso, já estamos a projetar o futuro e a necessidade de termos uma terceira zona industrial na zona de Nogueira do Cravo. Porque é preciso uma nova área de localização para atividades empresariais. E futuras empresas é que se poderão fixar em... E também é preciso outro espaço. Um espaço multiusos. Um espaço multiusos que funcione como área de promoção dessas atividades económicas que também tenha funções de lazer. Já vamos à parte das empresas. Há pouco estava a falar. Dei uma entrevista onde avancei que iríamos arrancar com um projeto, esperávamos nós, no próximo mandato, de, portanto, transporte a pedido para aumentar a mobilidade e os transportes dos cidadãos da periferia para o centro. Ou seja, valorizar o Conselho, investir no Conselho por ser no seu todo. Dar oportunidades, novas oportunidades, valorizar as pessoas que vivem na periferia. Antecipámos esse projeto uns meses. Arrancou agora em fase piloto e o desafio é aumentar a mobilidade e os transportes tendencialmente gratuitos no próximo mandato. Disse, como é que vamos captar empresas? Posso dizer aqui, temos feito um trabalho muito empenhado, muito rigoroso. Às vezes, as mudanças que houve com a mexida no gabinete produzem efeitos mais eficazes. E posso dizer aqui que na área do turismo, na área das empresas de nova geração, das empresas tradicionais e do setor alimentar, eu acabo de vir de uma reunião com uma empresa que se pretende instalar em Oliveira do Hospital, mas um balanço feito para esta entrevista, nós temos em carteira mais de 10 milhões de euros de investimento no setor empresarial para investir no Conselho de Oliveira do Hospital. E eu digo no Conselho de Oliveira do Hospital, na zona industrial de Oliveira do Hospital, mas também no polo industrial da Cordinha. Eu queria questionar exatamente sobre isso, sobre o polo também industrial da Cordinha, que projetos é que têm para aquele local, tem sido também difícil captar empresas para ali? Temos a oportunidade e estamos a trabalhar na instalação de duas, que serão quatro empresas. Uma na área das tecnologias e na área da bioeconomia, da economia circular e duas outras empresas de outro ramo. ligado à indústria mais tradicional. É um trabalho que tem consumido tempo, tem consumido energia, mas tem sido feito com um toque fundamental, que é a capacidade de termos gente na Câmara com disponibilidade permanente e com capacidade de fácil interação com os empresários e mais. Pegar nos empresários, ir à CCDR, pegar nos empresários e ir ao Ministério da Economia, pegar nos empresários e ir ao IAPMEI, pegar nos empresários e ir ao Ministério da Coesão Territorial. Tenho feito isso, aprendi, aprendi com o Pessoa José Carlos Alexandrino, fiz negociação e hoje assumo essa responsabilidade. Obviamente, hoje posso dizer, sim, conheço os corredores do poder, tenho capacidade de interação e de empatia com os centros de decisão e posso dizer que com a equipa que eu lidero, Oliveira do Hospital tem voz e tem uma voz que é ouvida e sublinho, terei o reforço sempre de um homem empenhado e carismático que é Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra para ajudar e os oliverenses sabem disso. Sabe o que é que me diz a maioria dos oliverenses? Saúda a continuidade do professor José Carlos Alexandrino como Presidente da Assembleia Municipal porque pode ajudar muito e também saúda a continuidade da Engenheira do Saldo Pavaropássaro que está em Lisboa, conhece, conhece muita gente, tem uma boa, tem boas relações e pode continuar ajudar o Conselho de Oliveira do Hospital. É esta capacidade agregadora, aglutinadora que pode gerar multiplicação de investimento. Muito bem, portanto, vai ser possível gerar mais emprego, emprego qualificado em Oliveira do Hospital, fixar mais jovens no Conselho, atrair pessoas, compromete-se... É essa a perspectiva, é essa a perspectiva. Investimento no setor, do setor empresarial, desenvolvimento empresarial, dizia há dias num discurso, precisamos de um Conselho com pessoas felizes, um Conselho de gente feliz. Só há gente feliz se tiver oportunidades, se tiver oportunidades, se tiver emprego, se o emprego for bem remunerado, se puder realizar-se cá integralmente. E estamos num Conselho que tem como prioridade também a educação. Estamos a lançar, já a obra está a decorrer, um novo campus educativo que custa, é um investimento de 6 milhões de euros, é um investimento de 6 milhões de euros, que vai ali decorrer, para valorizar precisamente a educação e a formação ao longo da vida. Num Conselho que tem um agrupamento de escolas de excelência, com professores empenhados, num agrupamento, temos uma escola profissional de elevada qualidade, das melhores do país. Ou seja, um Conselho, nós temos um Conselho que oferece do pré-escolar até o ensino superior, oportunidades para todos. Os nossos filhos podem entrar no pré-escolar e ir até ao grau de mestrado. Nesse aspecto, temos também, neste GO, e nas novas instalações deste GO, dossiê que estamos a trabalhar já com o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, com o Ministério da Coesão Territorial e com o Instituto Politécnico de Coimbra. Estamos já a trabalhar na solução para as futuras instalações, das futuras instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Uma escola que traz 309 residentes, jovens residentes, para a cidade de Oliveira do Hospital, que são cidadãos que podem fixar-se aqui, empregar-se aqui, criar aqui o seu próprio emprego. E nesse aspecto, também estamos a pensar que boas ideias de negócio, gente empreendedora precisa de uma estrutura de apoio técnico para ajudar os investidores, os empreendedores e aqueles que têm portadores de ideias de negócio. E por isso é que vamos também reforçar a componente, a componente de apoio técnico da Câmara Municipal. Como o Presidente disse, demonstrou há dias numa reunião pública, não podemos cometer o erro de ter entregue processos importantíssimos na mão de uma só pessoa. Precisamos de equipas capacitadas, liderantes e capazes de ajudar os investidores. Mas na linha da frente, a puxar, a ir, a lutar pelo Conselho de Oliveira do Hospital, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área empresarial, seja na área da proteção dos cidadãos, estará sempre, estará sempre o Executivo Municipal e o Presidente que os oliveirenses, que o Conselho de Oliveira do Hospital, eleger em 26 de setembro de 2021. Eleições após eleições, é Francisco, mantém-se o tema do IC6, as acessibilidades, portanto, ainda não é possível, o IC6 ainda não chegou ao Oliveira do Hospital, portanto, esta é uma pedra no sapato dos oliveirenses, o que é que pode dizer às pessoas, o que é que pode prometer com a sua candidatura? O IC6, os dados estão lançados, o IC6 tem o concurso para a execução do projeto em marcha, o IC6 tem verbas alocadas por resolução do Conselho de Ministros, é um projeto a executar até 2025, portanto, no ciclo do próximo mandato autárquico, a minha promessa com os oliveirenses é não largar este tema, este tema sempre foi um tema de grande reivindicação do Executivo a que tive a honra de pertencer. Liderado pelo professor José Carlos Alexandrino, obviamente, não espero nem por um momento levantar o pé de um tema que é fundamental, com diálogo com o Governo, com diálogo com as infraestruturas de Portugal, mas também pressão, reivindicação, atenção permanente a este dossiê, porque repare-se, esta via, esta rodovia é fundamental para o desenvolvimento do Oliveira do Hospital e da região da Beira Serra. Naturalmente que saberei, porque tenho boas relações institucionais, saberei em parceirar com os colegas autárquicos de Tábua e de Ceia, aliás, se há um ganho e uma capacidade que posso assumir perante os oliverenses, é esta capacidade de agregar experiência, de juntar e trabalhar em parceria com as câmaras municipais. E este tema será ali, a defesa, a conclusão do IC6 será vigiado permanentemente, pressionado permanentemente por mim, como eleito presidente da Câmara Municipal, mas também serei um agregador de vontades ao nível regional para que esta obra seja uma realidade e acredito que ela vai ser uma realidade. vamos acreditar. José Francisco Rolo foi responsável pelas áreas da saúde, do social, do ambiente, do turismo, olhamos de forma particular para a saúde, atualmente não temos serviço de urgências diurnas, temos serviço de urgências à noite, ao fim de semana e aos feriados na Fundação Aurelia Mar-Dinis, mas que ficam aquém do necessário, sobretudo ao nível do encaminhamento de doentes para o hospital central, como espera resolver o problema da saúde no Conselho e questionam muito onde é que está o tal projeto revolucionário para a saúde que foi defendido por José Carlos Alexandrino, quais é que são as suas propostas, o que é que espera fazer neste setor tão sensível da sociedade? Nós temos que ter memória e fazer a avaliação do percurso. Nós tivemos uma altura em que tínhamos no Conselho de Oliveira do Hospital, noutro tempo, 16 mil utentes sem médico de família. Foi um rude golpe, 16 mil pessoas sem assistência médica. A dada altura, o SAP foi encerrado e toda a gente sabe qual é a história do SAP. Não foi o município de Oliveira do Hospital que mandou fechar o SAP. Não, o município de Oliveira do Hospital rapidamente envidou todos os forços junto da ARS e junto do Ministério da Saúde para que o SAP abrisse. O SAP para abrir precisa de médicos. Certo. Não tendo conseguido reabrir o SAP, tratámos de criar uma alternativa que nos protegeu à noite e nos protege ao fim de semana. Que é que se mantém nesta altura. Que é, resulta do protocolo de colaboração entre a ARS, o Ministério de Saúde e a Fundação Aurelio Amara Diniz. Naturalmente, que hoje, hoje o quadro médico do Conselho de Oliveira do Hospital, do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, da UCSP de Oliveira do Hospital, praticamente está preenchido. Creio que se reformou agora um médico recentemente, mas já foi aberto concurso para substituir esse médico. Aquilo que defendemos e que temos vindo a defender em diálogo, em concertação, leve-se a saúde às tensões de saúde. Evite-se a aglomeração de doentes no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. É importante. Nós temos tensões de saúde no Seixo, no Herbal, em Lagares da Beira, de Excelência, em Lagares da Beira, temos em Nogueira do Cravo, temos em Avô, em Aldeia das Dez e temos em Alvogo. Ou seja, temos uma boa rede de prestação de cuidados de saúde de proximidade. Certo. O desafio é em diálogo, em concertação, reabrirmos estas tensões de saúde para prestar cuidados de saúde de proximidade às pessoas que evitam de vir para Oliveira. Outra coisa é o atendimento médico noturno. De facto, Oliveira do Hospital tem que continuar a pugnar e o município estará na linha da frente para continuar a pugnar por um serviço de urgências básico. É fundamental reforçar a capacidade de atendimento, seja no público, Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, seja na Fundação Aurélio Amar Diniz. É importante reforçar essa capacidade. Certo. Naturalmente que durante o dia há as ditas consultas de intersubstituição. Aquilo que tem sido o papel da Câmara Municipal é que haja um reforço do número de atendimentos dessas equipas de intersubstituição. Mas não posso esquecer... Mas um necessário serviço de urgências dentro daquilo que é o trabalho que está a realizar e os esforços que está a desenvolver serão para funcionar e ser instaladas na Fundação Aurélio Amar Diniz regressarão ao Serviço Nacional de Saúde, ao Centro de Saúde. Qual é que é a sua vontade? Eu estou disponível... Aliás, é o percurso que temos vindo a fazer. Haja uma solução com cobertura, com a concordância do Ministério da Saúde e seja no Centro de Saúde seja no Hospital e o Hospital da Fundação vai ter uma intervenção de fundo para valorizar as suas instalações, é importante que as pessoas tenham uma resposta de urgência para os seus problemas de saúde. Mas é preciso perceber se não fosse a Fundação, se não fosse os serviços de urgências noturnos e ao fim de semana da Fundação, estaríamos mais desprotegidos. e esse é um facto. Da minha parte, da equipa que me acompanhará, vão continuar a contar pela reivindicação, pela negociação com o Ministério da Saúde para o reforço do atendimento médico noturno e para o reforço da resposta de urgência em Oliveira do Hospital. Isso é uma garantia de empenho. Mas também não posso deixar de relembrar que o município de Oliveira do Hospital foi pioneiro na região ao lançar uma unidade móvel de saúde que levou cuidados de saúde às populações mais periféricas e mais recentemente uma nova unidade de saúde, uma nova unidade móvel de saúde, precisamente agora para ir às localidades mais periféricas da Zona Norte num interessante projeto que estamos a montar com a unidade de cuidados continuados, a unidade de cuidados na comunidade de Pinheiro dos Abraços e com o CLDS apoio à população, cuidados de psicologia, cuidados de apoio social, mas também cuidados de saúde. Ou seja, vamos levar os cuidados de saúde e a prevenção na doença a vários pontos do Conselho de Oliveira do Hospital. Uma saúde mais próxima. Sintetizando, precisamos de completar nesta circunstância o, portanto, aquilo que é o quadro de médicos para ficar completo em função da recente apresentação de um médico, reforçar o pessoal de enfermagem e o pessoal auxiliar e naturalmente reivindicar uma unidade de urgência para dar apoio à população. Isso faz-se com a consertação de esforços, isso faz-se com diálogo e isso faz-se com reivindicação. E já demos provas em vários momentos que não nos calamos em momento nenhum em defesa dos superiores interesses do Conselho de Oliveira do Hospital e dos cidadãos de Oliveira do Hospital. Já fizemos uma manifestação na estrada, já fizemos uma manifestação no Centro de Saúde para demonstrar isso e nunca tivemos problemas de afrontar qualquer governo que fosse, inclusivamente fosse um governo do Partido Socialista, um governo do PSD e um governo do CDS. Naturalmente que conto com a minha capacidade de influência e a capacidade de diálogo junto do governo defender os interesses, os legítimos interesses da saúde para melhorar a saúde, a prestação dos cuidados de saúde à população de Oliveira do Hospital. Muito bem. Isso, fica aqui este compromisso. É um compromisso assumido. Muito bem. Ficamos então com este compromisso. Estamos já quase a terminar esta entrevista. José Francisco Rolo, como é que a perspectiva à campanha eleitoral que se avizina? A perspectiva à campanha eleitoral com responsabilidade, com participação e com diálogo. Ouvir. Sempre. Deste lado está um projeto de uma equipa experiente que eu lidero, de gente próxima das pessoas, que conhece o Conselho localidade a localidade, instituição a instituição, coletividade a coletividade, que conhece as empresas, as pessoas conhecem, nos sabem que somos gente de confiança. É por isso que devem votar em si no seu projeto. Vamos confiantes e mobilizados. Temos um movimento crescente, dinâmico, de apoio, que sentimos. Mas não queremos cheques em branco. Estamos a lançar um programa eleitoral discutido com os oliveirenses. Temos as nossas ideias e os nossos projetos. Uma nova zona industrial, na zona de Nogueira do Cravo, concluir a nossa zona industrial, trazer mais empresas, investir no digital, investir na mobilidade, investir na proteção das pessoas, investir na educação, ordenar a floresta. Hoje o senhor presidente da Câmara antecipámonos, fruto do trabalho. e não, e há aqui trabalho, trabalho forte. Hoje o senhor presidente da Câmara está a assinar cinco AIGPs, ações integradas de gestão da paisagem, para recuperar a floresta do Conselho de Oliveira do Hospital e para valorizar a agricultura e a agricultura familiar. é mais um investimento. Quando há pouco se falava sobre o ambiente... Exatamente. Temos quatro praias fluviais certificadas, que antes chegámos à Oliveira do Hospital tínhamos zero. Criámos, desde que chegámos à Oliveira, na área do turismo, ou... dinamizámos o boom do turismo. Temos 159 quilómetros de percursos pedestres, ambiente protegido, 159 quilómetros de percursos pedestres homologados, limpos, certificados. Recuperámos o santuário da Nossa Senhora das Preces do incêndio, através de uma candidatura à Fundação Caluste Gulbenkian. Distribuímos 120 mil árvores, 120 mil árvores, pela comunidade para reflorestar. Reflorestámos 50 hectares, 50 hectares em ações de voluntariado, em ações de envolvimento da proteção civil e do gabinete técnico florestal. Tem sido um trabalho imparável. E fizemos uma coisa muito importante na área do ambiente. Fizemos fizemos isto, fomos buscar 35 milhões de euros de fundos comunitários para investir no Conselho de Oliveira do Hospital. E sabe, destes 35 milhões de euros, ainda fomos buscar mais 2 milhões de euros para investir em abastecimento de água e tratamento de esgotos. 12 novas hectares, proteger o ambiente, dar qualidade de vida às pessoas. Este foi o nosso esforço e é este esforço a que vamos dar continuidade. Muito bem. E nisso estamos imparáveis. E também valorizamos o Conselho por inteiro. Valorizamos por inteiro o Conselho. Valorizamos o Conselho, olha, 10 milhões e meio, 10 milhões e meio de euros que transferimos para as juntas de freguesia. Sim, sim, somos daqueles que valorizam as freguesias, somos daqueles, tenho que o dizer, somos daqueles que valorizam as freguesias, somos daqueles que não andámos a dizer, ano após ano, quando se fazia o plano e o orçamento, as grandes opções do plano, que o dinheiro entregue às freguesias era mal emprego porque os presidentes de junta não o sabiam gastar. Não somos daqueles que vêm agora em heraldos de promessas e promessas sobre promessas e vêm dizer que antes diziam que o dinheiro dado às coletividades não era uma prioridade, que o dinheiro dado para a formação e o desporto não era uma prioridade e agora prometem tudo. Estes são os números da verdade, estes são os números da transparência, estes são os números de muito trabalho e é com base nesse trabalho que queremos projetar o futuro com as ideias que temos e aqui apresentei mas também com um programa eleitoral aberto à participação dos cidadãos coordenado pelo professor José Ricardo que lidera um movimento e porquê que fomos buscar o professor José Ricardo? Vamos a ficar com pouco tempo só para respeitar-nos? Fomos buscar o professor José Ricardo porque tem experiência autárquica, é um cidadão de Nogueira do Cravo, conhecedor do Conselho, que foi vereador do Ambiente, que foi membro da Câmara Municipal e abrimos-o à participação dos cidadãos num movimento aglutinador e multiplicador mas também num movimento participativo. De facto, isso dá-nos confiança para responder à sua pergunta de ir para a próxima campanha assim a situação epidemiológica permita irmos para a campanha com motivação com confiança localidade a localidade rua a rua porta a porta com os nossos candidatos que daqui saúde os nossos candidatos já fez a apresentação pública dos candidatos às juntas de freguesia ali algumas alterações nomeadamente à União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paio de Gramaços portanto está convencido que junta as melhores equipas já agora vou falar se calhar um bocadinho do candidato aqui à União de Freguesias de Oliveira e de São Paio porquê desta mudança? É uma mudança simples o senhor presidente da União das Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paio de Gramaços o Nuno Filipe Oliveira fez o seu ciclo de três mandatos e portanto fim desse ciclo que era digamos a sua disponibilidade para fazer Portanto atingiu a limitação portanto disponibilizou-se para outro nível de colaboração com o nosso projeto político relativamente aos candidatos que nós temos nas freguesias são pessoas capazes e são os nossos candidatos são os candidatos deste projeto político e não escolhemos nenhum por cartão partidário escolhemos-los num movimento de cidadãos empenhados conhecedores das freguesias com provas dadas num projeto super partidário num projeto que sempre foi um projeto aglutinador e um projeto que junta pessoas pelas suas qualidades junta pessoas porque gostam da sua terra e junta pessoas que gostam de fazer pela sua terra e fazer bem e essa é a nossa força e é a força que nos leva a ir para a próxima campanha para triunfar para vencer não por vaidade pessoal vencer com a ambição de sermos a nova esperança de Oliveira do Hospital e darmos um novo impulso ao Conselho de Oliveira do Hospital E o resultado que espera nas eleições de 26 de setembro a maioria absoluta estes dois últimos resultados eleitorais foram históricos para o Partido Socialista é esses números que espera também atingir é essa a sua meta? Vamos para esta campanha para nos bater por um resultado e o resultado é vitória por maioria absoluta e vamos tentar vamos nos esforçar por exponenciar essa vitória por maioria absoluta os resultados do professor José Carlos Alexandrino são de facto excepcionais mas ele também nos inspira nesta luta para fazermos um grande resultado e queremos triunfar com humildade do lado de cá temos uma equipa um coletivo de gente experiente de gente responsável de gente próxima das pessoas nós não somos um projeto de um homem só centrado no ego e na ambição pessoal de um homem só somos um coletivo a trabalhar pelos cidadãos do Conselho de Oliveira do Hospital somos um coletivo a trabalhar por cada uma das freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital esta força é que nos leva a ir a votos com confiança mas confiança com os pés bem assentos no chão com trabalho e dedicação porque cada cidadão desfavorecido cada cidadão que não tem emprego cada cidadão que quer criar uma empresa nós podemos ajudá-lo e podemos ser úteis e as pessoas sabem da nossa disponibilidade e da nossa abertura José Francisco Corrolo muito obrigada eu queria deixar se me permitisse se me permitisse muito rapidamente vivemos tempos de grande desafio para todos e eu não poderia acabar esta entrevista sem lembrar sem lembrar todos aqueles que em tempo de pandemia sofrem lembrar as famílias que tiveram os seus entes queridos que acabaram por falecer e enviar em nome da candidatura do José Francisco Corrolo da candidatura do Partido Socialista sentido as condolências perder 33 cidadãos é sempre uma perda e também dizer a todos aqueles que estiveram doentes e foram até o momento na ordem dos 1400 números redondos 1350 dizer-lhes que estamos cá estivemos sempre cá para os apoiar em qualquer circunstância porque era essa a nossa obrigação era esse era esse era esse o nosso sentido de missão e é conseguido ter sentido de missão que damos para esta candidatura pelo Conselho de Oliveira do Hospital e pelos cidadãos de Oliveira do Hospital por cada criança por cada pai por cada mãe por cada idoso por cada instituição por cada coletividade por cada empresa estamos aqui com crença com dedicação com esforço de trabalhar 365 dias por ano e 7 dias por semana e isto não é discurso é prática demonstrada e quem nos conhece sabe que somos a si mesmo dedicados empenhados e sem parar sempre na linha da frente muito bem José Francisco Rolo muito obrigada muito obrigado terminamos aqui então esta entrevista com o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital no dia 21 de julho a Rádio Boa Nova entrevista à mesma hora ao meio-dia o candidato do Puxiga António José Cardoso até lá muito boa tarde